Olha a esposão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbo no chão Chão, chão, chão Hã? Hã? Akan 3 Pi Bq Akan 4 id pi, Pkt Rip Cl Rip Cl Tamer 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 Hã? para gamers para gamers beatbox não é gamer beatbox ou não pode mau youtuber, mau gamers ok btk é muito fácil beatbox beatbox é que não é beatbox antor canal para beatbox agora é gampang B 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